Deixa eu chamar aqui a Pablini, comandante da Guarda Municipal aqui de Cabeceiras, vai trazer pra gente as ocorrências que foram registradas nessas últimas 48 horas, envolvendo, né, as 48 horas que são o feriado aqui em Cabeceiras com o aniversário da cidade, dia 14 de novembro, e o feriado da Proclamação da República ontem, dia 15 de novembro. Vamos saber como é que foi o trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Bom dia, Pablini. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da Interativa FM. Então, Bruno, na data de ontem, do dia 15, ali por volta das 21 horas, tivemos uma solicitação da Polícia Militar, equipe da Guarda aí composta pelo subcomandante Lopes e o GM Vegas, pra dar apoio a uma ocorrência de disparo de arma de fogo ali no bairro Endes Machado. Após um trabalho em conjunto entre as equipes, PM e Guarda Municipal, foi identificado aí o autor e fizeram a abordagem do mesmo, e foi conduzido aí para o CIOPS em Formosa, para as medidas pertinentes. No dia 16, Bruno, por volta das 4 da manhã, tivemos aí um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e duas pessoas que nela trafegavam ali pela rua Ribeiro dos Santos. Que essa moto veio a se desequilibrar no quebra-mola ali próximo ao posto Inácios, que veio a colidir com a árvore. Os dois foram socorridos aí pelo SAMU e tendo o apoio da Guarda Municipal, a equipe composta aí pelo subcomandante Lopes e o GM Vegas, que foram aí removidos para o Hospital Municipal de Cabeceiras para atendimento médico. Esse aí foi um resumo do feriado da cidade de Cabeceiras, Bruno. Um bom dia a todos. Valeu, Pablini, comandante da Guarda Municipal, trazendo para a gente aí um resumo então das ocorrências dessa semana, desse feriado.